Estou diante de um plantio de sorgo, uma roça gigantesca, olha a direção do horizonte onde fica lá, as margens da rodovia Ernesto Penteado, sentido Rio Claro, Iracemápolis, Tanquinho e a rodovia Washington Luiz. Então, tudo para cá é roça de cana, lá depois daquele corte verde. E nessas margens aqui que você está vendo, a roça de sorgo, as margens do final de limite de município de Piracicaba. Aqui está o polo industrial, uma das partes das costas lestes do polo industrial de Piracicaba. E aqui, para mostrar para vocês quanto de sorgo tem para o proprietário de animais que comam ração industrializada por essas empresas e que leva até os seus animais e animais exóticos, silvestres, todas as espécies de aves consomem esse tipo de alimentação. Principalmente os pitacídeos, os caros, os caras adoram quando eles caem aqui. Está na época, já na hora, deles começarem a visitar essas roças. Como tem variedade e inúmeras roças na região de sorgos, o que é que acontece? Eles começam a frequentar nas roças que primeiro foram plantadas. Então, eles começam a consumir essa área de lá. Quando é agora que chega a época da colheta, desperdiça muito no terreno. E é nessa hora que eles aproveitam para poder vir consumir esses horizontes desses animais, dessa ração aqui, cara. São gigantescas as áreas de sorgo que tem por aqui. Olha só, meu irmão, que horizonte fica. Eu estou passeando com a câmera para que você veja. Tem horas que você olha que tem umas partes mais altas. São os cachos de sorgo que se desenvolvem com mais altura e, por isso, dá essa diferença. A gente tem a impressão que é um pássaro que está pousado lá na frente. Olha aí. Mas é show de bola, galera. Vou finalizar, gente. Não deem, esqueçam do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Meu muito obrigado. Um beijo no coração. Fica com Deus. Uma grande semana para todos. Criadores de pastos, animais silvestres. Um beijo no coração. Fica com Deus. Obrigado.